Imagine você rastejar por uma série interminável de túneis subterrâneos estrangeiros armados apenas com uma lanterna, uma faca e uma pequena pistola. Para os famosos ratos de túnel da Guerra do Vietnã, essas missões faziam parte de sua rotina. Centenas de soldados americanos e australianos foram selecionados pelo exército especificamente para esta tarefa, escolhidos não apenas por sua baixa estatura e físico esbelto, mas também por sua bravura e atenção aos detalhes. Reunir informações inimigas e desarmar bombas dentro das estruturas subterrâneas trazia muitos riscos. As estratégias usadas pelo exército norte-vietinamita ficou marcada na história como alguns dos métodos de defesa mais engenhosos e aterrorizantes nunca vistos antes. Os ratos de túnel da Guerra do Vietnã participaram de alguns dos combates mais primitivos, os quais deveriam ser modernos. Enquanto os Estados Unidos tentavam perseguir o inimigo, os homens do Viet Cong desapareciam em suas técnicas de camuflagem, desenvolvidas nas profundezas da selva. Era muito frequente que soldados americanos ficassem sob fogo inimigo em posições vulneráveis e sem possibilidade de contra-ataque devido à posição vietnamita. Ao vasculharem os locais onde sofriam as investidas, não havia sinal de ninguém. Os americanos simplesmente não conseguiam entender como os norte-vietinamitas conseguiam desaparecer sem deixar vestígios. Na realidade, os Viet Cong usavam um sistema de túneis para se mover pela selva sem serem detectados. Esse sistema não era novo desde os primeiros estágios da guerra contra os franceses. Na década de 1940, os vietnamitas começaram a construção de um extenso sistema de túneis subterrâneos no terreno da selva do Vietnã do Sul. Os túneis foram ampliados e melhorados pelos Viet Cong para a guerra contra os americanos. Era tudo tão grande e complexo que na década de 1960, os túneis incluíam hospitais, depósitos e até quartéis generais do exército. A trilha de Ho Chi Minh cobria uma distância de quase 250 quilômetros e ligava as bases Viet Cong de Saigon até a fronteira com o Camboja. Este sistema permitiu que os norte-vietinamitas permanecessem escondidos no subsolo por meses a fio. Isso lhes deu uma enorme vantagem sobre seus adversários. Os próprios túneis não eram cortados em linha reta, eles foram feitos com cantos que tinham entre um ângulo de 60 e 120 graus. Isso significava que atirar em uma linha reta era inútil, assim como as bombas que eram desviadas facilmente. As entradas e saídas das trilhas eram tão bem escondidas que as tropas Viet Cong podiam realizar emboscadas e ataques surpresas sem nem serem vistos chegar perto, permitindo-os também que eles montassem suas infames armadilhas. Em janeiro de 1966, a 1773ª Divisão Aerotransportada conduziu a Operação Crimp em torno de uma área notoriamente defendida, conhecida como Triângulo de Ferro. Durante a operação, as tropas americanas encontraram várias instalações, incluindo bunkers. Perplexos, eles chamaram engenheiros australianos que estavam trabalhando com a Brigada Aerotransportada. Ao começarem a minar o local, os soldados se depararam com uma porta oculta que levava a um túnel. Para explorarem o lugar, usaram apenas uma lanterna e uma única baioneta. Uma vez lá dentro, os americanos e australianos ficaram chocados com o nível de sofisticação do sistema de túneis. Eles tinham acabado de entrar no quartel-general do Viet Cong e não tinham a menor ideia de onde estavam. Por ser um ambiente desenvolvido e escondido, eles sabiam que importantes documentos estariam lá. E assim, os comandantes americanos passaram a investir em mais recursos para a exploração dos túneis. O objetivo era encontrar armazéns com armas e documentos confidenciais, enquanto corriam risco de se encontrarem com o inimigo. Esses bravos soldados subterrâneos eram todos voluntários e ficaram conhecidos pelas tropas americanas como ratos de túnel e pelos australianos como ferrets. Não era qualquer um que poderia se tornar um rato de túnel e descer por este complexo e perigoso sistema. De acordo com o oficial químico Herbert Thornton, os voluntários tinham que ter um temperamento equilibrado, uma mente inquisitiva, muito senso comum e serem excepcionalmente corajosos. Possuíam uma estatura que variava entre 1,67 e 1,70 aproximadamente, sendo capazes de movimentar seus corpos dentro dos túneis estreitos. A maioria deles eram descendentes de hispânicos, como os porto-riquenhos ou mexicanos-americanos. Esses homens eram equipados com pistolas M1911, padrão, ou com revólver M1917 e uma única baioneta, bem como uma lanterna e explosivos de demolição. O estrondo alto de suas armas os deixava temporariamente surdos devido ao espaço confinado. Porém, apesar das descobertas incríveis dentro das instalações, as operações dos ratos de túnel foram problemáticas desde o início. Um dos fatores que dificultou o acesso era que a detecção do túnel era desafiadora, já que suas entradas eram fortemente camufladas. Portanto, os soldados tinham que procurar com afinco e atenção. Assim que a entrada fosse encontrada e aberta, os ratos a acessariam de cabeça com a ajuda de outros companheiros de equipe que os puxavam pelos tornozelos. Essa posição permitia que o soldado pegasse sua pistola em uma mão e a lanterna na outra. Assim que todos os membros da equipe estivessem dentro do túnel, o líder da equipe usaria sua baioneta para examinar a área em busca de minas e armadilhas. A taxa de baixas no túnel foi de cerca de 33%, um número muito alto mesmo para a guerra do Vietnã, uma missão voluntária e muito arriscada. As missões destruíram o psicológico dos soldados, até mesmo dos mais fortes e resistentes. A escuridão e a estreiteza dos túneis não eram apenas angustiantes, mas também escondiam vários perigos. De acordo com o ex-militar Jim Merritt, embora minucioso, seu treinamento não os preparou para todas as experiências que acabaram por encontrar nas missões. Como ele descreveu, eles foram treinados na escola de engenharia militar do exército australiano, localizado a cerca de 36 quilômetros a oeste de Sydney. O curso de três meses cobriu muito terreno. Detecção de minas, desarme de armadilhas, busca em túneis e demolições. De alguma forma, ele afirmou-se convencer de que o trabalho como engenheiro de combate seria mais engenheiro do que combate, e que as coisas verdadeiramente perigosas seriam tratadas por verdadeiros especialistas. Porém, como ele mesmo disse, ele estava errado. Quando os Vietcongs descobriram o que acontecia em seus túneis, começaram a tomar contramedidas para se proteger, utilizando armadilhas como cobras venenosas, paus infectados, aranhas e até escorpiões para desestabilizar os americanos. Os soldados passaram a ser instruídos a utilizarem máscara de gás, já que o inimigo usava, e muito, gases venenosos. Porém, como esses dispositivos dificultavam a locomoção e atrapalhavam os sentidos sensitivos, muitos deles optavam por ignorar as recomendações. Como os túneis eram antigos e escavados à mão, os exploradores corriam risco de colapso repentino. Com todos os perigos que acompanhavam o trabalho, os homens precisavam manter um estado mental claro para não deixar que o medo os desestabilizasse por completo. Informação conhecida pelos superiores. Operar em um ambiente confinado e escuro, enquanto rastejavam-se por horas à procura de inimigos fortemente armados e furiosos, faria com que qualquer um adoecesse. De acordo com o livro Tunnel Warfare, Ocasionalmente, sob tensão, os nervos de um rato de túnel se corromperiam, e ele seria arrastado para fora do túnel, gritando e chorando. Uma vez que isso acontecesse, ele nunca mais poderia entrar lá novamente. Apenas os mais fortes foram capazes de continuar. Os perigos dessa ocupação subterrânea colocaram os voluntários em uma posição de respeito e alta reverência por parte dos companheiros de tropa. O lema não oficial em latim, Non gratum annus redentum, que significa literalmente não vale a pena um rabo de rato, provou que os ratos de túnel estavam entre os combatentes mais bravos e corajosos do Vietnã. Quando eles próprios apreciaram a adrenalina que vinham com o trabalho, adoravam contar suas histórias corajosas para todos em sua base. Os ratos estavam fazendo uma espécie de guerra subterrânea que nunca havia sido feito antes. O procedimento nasceu por pura necessidade e foi incrivelmente bem sucedido. Os procedimentos chamaram a atenção do público pela primeira vez em 1966, após uma operação muito conhecida e pública entre os soldados americanos e australianos na província de Binduong, conhecida como a Operação Creep. Nos anos seguintes ao fim da guerra, muitos dos ratos de túnel sofreram de lesões causadas devido à exposição aos produtos químicos dentro dos túneis. No final da década, mais de 4.800 desses túneis foram descobertos pelos Estados Unidos e suas forças aliadas. O exército dependia fortemente do conjunto de habilidades altamente especializado dos tais ratos. Sem eles, os americanos teriam sofrido mais baixas e obtidos menos sucesso na guerra. Embora se possa pensar que esse sistema de túneis era bastante rudimentar, No auge de seu uso, a rede dava aos Vietcongs uma sensação de segurança e poder sobre o inimigo, o que aumentava sua moral. Os túneis subterrâneos utilizados na guerra do Vietnã são estudados até os dias de hoje, pois permitem entender muitas das surpresas estratégicas utilizadas naquele momento. Além disso, são utilizados também para exploração turística. Claro, para os corajosos que assim o desejarem. Isso porque os visitantes podem até rastejar por sessões dos túneis utilizados por tropas vietnamitas e americanas naquele local durante a guerra do Vietnã. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrado também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.